No geral, o livro, ele segue o mesmo padrão de emoção e de ansiedade que o Crepúsculo nos causa, exceto pelo finalzinho, que o finalzinho, ele já é chato no Crepúsculo, sim, fãs de Crepúsculo, não nos matem. É verdade. Bem-vindos ao Albergue, eu sou a Lidy, eu sou a Edilane e esse é o Albergue Literário. E hoje nós estamos aqui um dia só de menininha, porque nós vamos fazer o especial Crepúsculo que a gente tinha falado com vocês. Então, o Danilo hoje foi convidado a se retirar e, na verdade, ele nem gostaria mesmo de estar aqui. E convidamos para participar a Raquel Neves, a nossa amiga, que também é fã de Crepúsculo. Sim, finalmente nós podemos ter a versão de Edward conosco. Nós esperamos por esse livro pelo menos por 12 anos e 2020 trouxe algo bom para a gente. O livro foi lançado em agosto de 2020 e ele demorou esse tempo todo para ser lançado. Por quê? Lá naquele frenesi de Crepúsculo, os quatro livros incríveis que todo fã de Crepúsculo ama, Stephanie Maier tinha escrito, tinha começado a fazer um esboço, só que teve um vazamento na internet. Várias páginas foram expostas e ela ficou muito pé da vida, ficou bravíssima. E nos deu de castigo 12 anos esperando o Midnight Sun. Então, o livro, ele conta, na verdade, a mesma história. Todo o roteiro do primeiro livro, Crepúsculo, no primeiro livro, era contado pela versão da Bela. Pelos pensamentos da Bela. E agora, ele é exclusivamente pelos pensamentos do Edward, né? No geral, o livro, ele segue o mesmo padrão de emoção e de ansiedade que o Crepúsculo nos causa. Exceto pelo finalzinho. Que o finalzinho, ele já é chato no Crepúsculo. Sim, fãs de Crepúsculo, não nos matem. É verdade. Mas, no Midnight Sun, ele ficou quase insuportável. É uma chatice, é um lenga-lenga, é uma coisa que você fica, Ai, tá bom, Edward, já entendi que você não quer machucar a Bela. Já entendi que você tá se sentindo culpado. No geral, todo o trajeto, ele nos lembra muito a sensação de ler Crepúsculo. Sem contar que o James não é um vilão legal. Assim, tipo, ele é um vilão tão michuruca, sabe? O negócio dele ser rastreador é interessante até certo ponto. Mas aí, quando pega os pensamentos do Edward, que são muito elaborados, ficam cenas enormes, né? Então, ficam páginas e páginas de uma fuga, sabe? E aí fica, senhor, quanto tempo vai ficar isso daí? Mas, tirando realmente essa parte do conflito, e pra, claro, quem já leu o primeiro, sabe exatamente o que vai acontecer. Então, começa essa parte do conflito com esse vilão que é mais ou menos, já não tem tanta graça. Mas o ápice do livro é a visão dele em relação à Bela, o que é incrível, assim, como ele a enxerga, né? Porque é bem diferente de como ela se enxerga, né? E o legal desse livro é que, ao invés de a gente só acompanhar a visão da Bela, apesar de ser narrado pelo Edward, a gente acompanha a visão de todo mundo. Porque ele lê mente. Então, a gente consegue ter a visão tanto da Alice, quanto de todos os outros personagens, e a gente tem a visão de como realmente aconteceu. E é muito interessante, porque todo mundo que viu, pelo menos, o filme, ou que leu, tem esse interesse de saber a visão dos outros personagens. E com esse livro a gente consegue. Outro ponto legal é você descobrir a história da família do Edward, que era uma coisa que não dava pra Bela contar. Então, essa vivência é muito do Edward, e ele conta tudo, como foi o começo de tudo, como ele se transformou, como os pais surgiram, como ficou uma família de verdade mesmo. E isso é muito bacana. E é interessante, porque tantos personagens se abrem, né? Assim, intimamente. Eu já gostava muito da Alice, né? E do Carlisle. E, claramente, dava pra você, pra Stephanie Meyer, Stephanie, faz um livro da Alice pra mim, por favor. Porque eu gostei tanto da história da Alice. Tem tantas coisas ali que abrem margem pra outras histórias. E o Carlisle também, porque o Carlisle é o personagem mais antigo ali da família. Então, nossa, eu queria muito que tivesse um livro dele, sabe? Uma coisa que eu achei bem interessante é a relação que eles têm com os lobos. Porque no Crepúsculo I, no original, ele, todo narrado pela Bela, então, ela fala um pouquinho dos vampiros e um pouquinho dos lobos. E nesse, só dá uma pincelada, assim, sobre os lobos. Tipo, os lobos são completamente irrelevantes. Se a história fosse toda narrada pela visão do Edward, não existiria nem um triângulo amoroso. Porque o Edward olha com tanto... Uma visão, tipo assim, nossa, ele é só um menino no início. Ali, não vê nenhuma rivalidade entre ele e o Edward. Ele nem cogita. Tipo, meu, enfim, o único conflito que ia continuar é que ai, 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 ui, 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 transforma, não transforma, não vou fazer isso. Ai, que dor, ai, que dor, ai, né, né. E aí, fica durante muito e muito tempo. Ai, que dor, ai, que dor. Vou machucar a Bela. Oh, meu Deus, mas eu não posso ficar sem ela. Ai, vou machucar a Bela. Mas eu não posso ficar sem ela. E outra parte que foi assim, muito lenga-lenga, foi o finalzinho, né, quando ela já está no hospital e ele fica ai, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou abandonar ela. E tipo, cala a boca, Edward. Você nem sabe se você vai fazer isso, louco. O pior é que... Até Lua Nova, né? Você pode esperar que esse martírio, esse alto flagelo vai até... Não, e o que eu achei, assim, vendo os pontos negativos, eu achei que teve bastante coisa que não coincidiu com o original. Por exemplo, no Midnight Sun, eles não falam sobre as mortes causadas pelos vampiros durante a vida ali. A Bela tem até um momento no original que ela fala assim, mas vocês precisam matar as pessoas? Ele fica todo afim de, tipo, mas a gente não mata a gente. Porque ela acha que as pessoas que estão morrendo na outra cidade próxima, Portland, estão sendo mortas pelos cooling. E não, é um outro vampiro que está aparecendo, que está matando a galera. E eles nem mencionam isso no Midnight Sun. Eu achei inadmissível. Será que foi esquecimento mesmo? Ou foi proposital? Ah, foi! Porque tinha essa narração, tinha esse diálogo. Tinha esse diálogo. Então, ele tinha que ter narrado esse diálogo. Uai! Uma coisa que eu achei interessante, também uma vantagem de você ter o Edward, a visão do Edward, é quando a Bela é quase estuprada, e aí a gente vê o pensamento dos bandidos ali, dos estupradores ali. E é uma cena tão forte, que pra mim ficou parecendo que eu estava assistindo essa cena de novo. E é narrado com muito detalhe. Esse é um ponto interessante e negativo do livro, porque ele é bem detalhado, o que torna o livro extremamente lento. Então, assim, tem poucos diálogos, é muito do pensamento, do que está acontecendo, muitas partes de flashback, muitas partes de você vendo a visão da Alice acontecendo, quais são as possibilidades da Alice. Então, tudo isso faz com que o livro vá e volte. Vá e volte. Então, assim, não é um livro que você tem uma dinâmica muito rápida pra ler. Tem gente que consiga ler em 24 horas, mas é porque é muito fã, gente, é isso. Mas pela leitura em si, pela forma que foi escrita, é um livro mais lento. Eu, por exemplo, eu fui muito rápida no começo, até a página 300 e alguma coisa. Mas, assim, pra mim, só nessa parte final mesmo. Porque no começo eu gosto bastante de como ele a ama, a intensidade, de como ele vê tudo aquilo. Claro que tem algumas coisinhas que eu percebo. Por exemplo, às vezes eu penso que o único fato pra ele ter se interessado pela Bela é porque ele não conseguia ler a mente dela. E é típico de um homem comum, né? Que é onde a mulher é um desafio a ser, enfim, interpretado. E aí, por isso, virou um alvo, né? E tal. Tinha também o cheiro dela, né? Tinha um outro ponto, né? Que o cheiro dela, a gente sabia que era uma coisa irresistível pra ele, mas ele explicando, né? A intensidade disso tudo e como acontecia dentro dele. Porque no primeiro livro eu falava Ai, deixa logo. Esquece isso. Você vai conseguir. Bobagem. Só que aí você vê a visão dele, o sentimento dele com relação ao cheiro dela. É, e aí que ele fica naquela coisa, né? Que fica ainda mais evidente do quanto ele se vê como um monstro. Nossa, como eu sou monstruoso. E tal. Sou um assassino. E ela tem a visão mais linda dele possível. Tipo, nossa, ele é incrível. Ele é perfeito. Bem nesse livro, o quanto que ela toma cuidado do Edward ser realmente, ter a visão de que ele é uma pessoa preocupante. É uma situação preocupante. O cara invade o quarto dela. Se for observar, o cara não é uma pessoa que podia estar instigando as nossas paixões. É um cara que fica cercando ela de todos os jeitos. Ela vai pra um lugar, ele vai junto. Tipo assim, não tem liberdade. A Bela acabou a liberdade. E ele fala isso no livro. Tipo, ó, eu sei que eu tô errado. Eu sei que não é certo o que eu tô fazendo. Mas é que eu tenho muito medo que algum mal aconteça. Então a gente fica, tipo, Ah, tá bom, Edward, eu te perdoo. Tudo bem. Eu tô te entendendo. Tem problema, não. A gente continua te amando. Então fica assim, entendeu? Mas a gente fica no lugar no cru, ó. Tipo, vamos fazer isso na realidade? Tipo, não vai dar certo não, gente. Esse é um cara opressor. Isso me incomodava também. A gente entrava escondida no quarto dela. Foi bem complicado essa relação. Eu queria saber de vocês o seguinte. Se a nossa querida Stephanie Meyer falar assim, ó, vou fazer a sequência. Vocês leram? Leio. Claro que leio. Sim, com certeza. Posso ler com raiva, porque vai ser o livro mais chato de todos os tempos. Vai, vai. Entretanto, eu vou ler. Vou. Tô aqui pra isso. Vou ler porque é uma questão de honra. Mas só pela minha honra. E o próximo é exatamente o que ele fica longe da Bela. O que ele foge. O que ele vai embora. Imagina ele passar o resto do ano, né? Porque acho que durou um ano aquela distância lá. Sofrendo. Porque ele... Ah, eu acho que eu fiz a coisa certa. Eu fiz a coisa certa. Porque eu a machucava. Ela corria perigo. E aí, de repente, ele descobre que ela se matou. Porque na visão dele foi isso, né? Ela se matou. Pronto. Vou lá nos voltures. Vou me matar. Minha vida não... Misericórdia. Ai, meu Deus. Quero nem ver. Stephanie, não faça. Não faça. Meu Deus. Não! Não! Sim! Eu não sei nem, com certeza. Até mesmo porque eu quero ter esse debate com a gente aqui no albergue 72 de novo. Porque eu tava sentindo algumas outras resenhas e todas elas... Ai, é perfeito! É incrível! É maravilhoso, gente! Que faz parte do amor você reconhecer os defeitos da pessoa ou do livro ou do seu ídolo. Faz parte, uai! Você tem que saber que aquilo lá não é perfeito, não. Tem vários defeitos e ainda assim você ama. Isso é amor, gente! Ficar passando pano não é amor, não, viu? Eu queria saber. Vocês acham que dá pra ler Midnight Sun sem ter lido a saga Crepúsculo? O que acontece? Talvez a pessoa que nunca leu O Crepúsculo sinta ainda um pouco mais isso que a gente sentiu. Acho que uma pessoa que nunca leu ia sentir um pouco mais isso de ralentado um pouco mais isso de dessa dor e dessa sofrência toda. Toca Marília Mendoza. Igual eu preciso dele na minha vida Mas eu acho que assim pra compreensão não deixa a desejar não. Então, eu acho que dá mas eu acho que é difícil alguém se interessar sem ter lido os anteriores, sabe? Porque é realmente um livro que foi feito como uma homenagem aos fãs. A Stephanie fez pra gente dizer assim ó gente, obrigada por vocês terem feito esse livro essa saga ser incrivelmente um sucesso que marcou a década. Todo mundo comenta desse livro desse filme até hoje gostando ou não gostando. Então eu acho que foi mais ou menos tipo assim, ó obrigada, sabe? Tipo, por vocês eu fiz esse livro. Então, acredito que alguém que não acompanhou todo esse processo tenha esse interesse de ler mas se tiver eu também acho que dá pra entender sim. E sobre o título Sol da Meia-Noite ele remete às visitas do Edward na janela da Bela que ele fazia sempre à noite e ela era como o sol pra ele até pela temperatura do corpo dela né que era quente ela seria o sol da meia-noite dele. No geral é um bom livro a Stephanie Meyer tem o dom de escrever que o livro é muito bem escrito a Stephanie Meyer ela me arrebata assim a forma que ela escreve a forma que ela conduz a forma que ela descreve mesmo como que é o amor como que é a vivência de uma pessoa apaixonada e toda a construção do amor me arrebata totalmente. Então eu amo amo a forma que ela escreve então o livro é bom ele tem essa coisinha ralentada mas eu nem sei como seria se não tivesse porque o Edward é a personalidade dele então ela não fugiu da personalidade dele mas realmente a Stephanie escreve eu não sei o que ela tem ela tem algum bichinho de vício que a gente fica lendo e tal e tal e tal tirando a parte do final do conflito o resto pra mim também foi bem arrebatador assim e é interessante porque a gente leu e a gente não comentou sobre isso o quanto que a gente achou ralentado depois que acabou a gente falou assim uma parte eu parei de ler assim eu tipo não conseguia mais ler aí a gente qual foi? depois do jogo do jogo beisebol é um livro extremamente interessante é um livro que você fica com muita vontade de ler e é muito legal você acompanhar os personagens outros todos porque fica muito mais rico os detalhes porque antes a gente conseguiu ver até a visão do pai da Bela porque a gente não viu o pensamento dele e a gente conseguiu ver até isso então até da parte da família da Bela a gente conseguiu ter mais detalhes obrigada Stephanie obrigada por ter feito isso por nós então é isso pessoal obrigada por ter assistido a gente até aqui se inscreva no nosso canal curta o vídeo e compartilha para todo mundo e também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter Instagram tudo arroba oberg72 e lembre-se ler é ganhar asas para o mundo tchau